Fala aí galera, beleza mano? Aqui o vídeo né? Vou deixar o canal pra você né? Galera, todos os meus vídeos de SkyWars aí mano Eu tô com o vídeo de um mod mano, um mod Só quando bater 30 likes nesse vídeo aqui Eu vou estar fazendo outro vídeo sobre ele Que eu vou estar liberando um mod né mano Então bora se inscrever no canal se não for inscrito Deixar o like aí, tô com o microfone novo também Eu acho que vocês vão ver um pouquinho A melhora da qualidade do áudio Vai estar mais alto agora né, mas É melhor e vai estar captando também O som do teclado Do mouse E então só bora pra essa partida onde você tá vendo o mod E eu não vou estar liberando o mod agora mano Próximo vídeo que eu vou nesse vídeo aqui bater 30 likes Beleza? Então só bora pra essa partida Então galera, tá na primeira partida aqui né mano Tô a 142, 172 FPS, 180 né mano Eu acho bastante FPS né, pro computador Que não tem placa de vídeo Eu pensei que não tem placa de vídeo né velho Nossa, dá uma lagada aqui velho Acho que eu soube Tô pra acessorinha aqui também Que eu nem sabia que tinha Eu escolhi ela sem querer Eu acho que não tem placa de vídeo aqui ó Eita porra Tô uma espadinha melhor Nossa mano O cara achou que eu ia morrer assim né mano O cara aqui deve ser VIP alguma coisa Que era pra ter morrido já Se fosse um pulo normal Morreu velho Gê gê Se vai pular a cara aqui Vai deixa pular né Aí porra Tá focando o hardcore aqui nas flechas Tem que focar aí Nossa maluco A parte que deu ruim Com aquela energia ali ó Fazer aquela energia zona Jogadinha perfeita mano Deixa o cara tá mandando coisa ali ó Pronto Ahn Cara me chamar de que eu da puta né velho Ahn Beleza Tá ligado Tô vivo né O Vindique morto não fala Não Não Morro que eu não fala né mano Só daí Peguei o caí aqui no X1 Tipado que eu tô ficando até o lado do meu Clic aí né mano Faço o dita aí Pra que eu não sabe Tô com Ahn Tô com trechinho ali né Caraca É Nossa mano GG matam o cara Acho que o leque do servidor né Só um jeitinho Não deu pra ir na partidão aqui velho Agora não preciso ficar mais gritando né Pra o outro sair E só vai pra segunda agora né mano Na moral Foi mal mano Nossa velho Eu não vi velho Desculpa mano Então só vai pra segunda partida Então só vai pra ir na partida aqui né mano E Só vai dar aquela ruxada safe E aí A internet não tá ajudando né mano A internet não tá ajudando né mano A internet tá um lixo Mas só vai pegar o balzão aqui ó Fazer aquela limpa rapidão aqui ó O cara vai focar né mano Normal Olha Beleza Morreu Tô bem forte né mano Também tô bem lagado né Mas ele não vai mudar muito aí Deixa eu ganhar a partida Tá fofo O cara tá como ali O cara tá como ali Eita Como ela que não entendi foi nada Mas de boa Eita mano Acho que esse lag é da Red Sky mano Então na verdade É igual na segunda partida aí No lag dos gramados Eu não sei Acho que esse lag é da Red Sky mano Porque os outros jogos não lagam no PC Então só vai hora pra Terceira partida e E bora né Então galera Tô na terceira partida Dando aqui né mano E só bora dar aquela ruxada aqui Deixa eu abaixar o som aqui Eu não tô gravando A terceira partida Na mesma hora que eu ganhei Segunda né Por causa que Tive que sair aquela hora Mas de boa Então só bora dar aquela Ruxada aqui ó Já me engordou mano Tá tudo Nossa quase que a gente morreu Deu ir mais Deu tudo certo Deixa eu pegar esse lag aqui Por causa do lag né mano Como eu ouvi dizer na outra partida Eu acho que eu não vou ter que falar Dois mais Eita pruga É x1 então Não é x1 então Ainda não Ainda não meu irmão Matamos Cara só quase que eu tô largado Que eu vou morrer fácil Não Pior que eu morro fácil Não Dá pra jogar Viver Matamos Tô muito lixo aí Mas Foi mal aí mesmo Foi péssimo Matamos mais um Foi mal aí se eu estiver baixo Porque eu tô com fome Pra caramba Mas eu não quero deixar Domingo sem vídeo Então Tô gravando isso aqui Gg mano Ganhei a terceira partida Bora pra quarta e última Aí na moral Gg é o som Então galera Vamos ter a quarta partida Aqui né mano E bora deixar o like Bater dentro da like Que eu não tô liberando Um monte pra você né mano Essa parte daí Que veio bastante vita Né Pelo viver bater Gano mais rank up Mas de noite Que eles tão focando mais Nes carros Mas de boa Então só vai dar aquela Puxada aqui pro minifish E a internet lagou mano Toma banho Véi Aqui ó Tá com a enderpearl No meio né Nossa mano Tô com raiva Véi Mas do nada Tá dando bug Nossa Isso aí Arrebenta Pvp da gente né Então só bora aqui GG né mano Esse cara aqui tá Chitado Mas vai morrer GG morreu Que é noob Lixo Clique mais Clique mais E use menos Hacker Só um pouquinho burro né Mas eu acho que o cara vai morrer Morreu mano GG Pegar essa botinha aqui dele Tudo que ele tinha O gatinho também Só a botinha aqui não GG galera Quarta partida mano Se inscreve no canal aí Que não for inscrito E tamo junto hein mano E fui né véi